Bom galera, vou ensinar pra vocês a fazerem hoje limonada suíça com leite condensado. Fica uma delícia com esse tempo quente. Nós vamos gastar 4 limões tai chi, ok? 4 limões tai chi. E aí você vai fazer assim, né? Eu já lavei eles, bem lavadinho. Você vai tirar as duas pontinhas de cada limão, ó. As duas extremidades. Dos dois lados. Só a pontinha. Porque essa parte que amarga se você bater o limão com essa parte. Ó. Tirar as quatro partes. Ó. Ok? Os quatro limões cortadinhos. Aí você vai cortar agora em quatro. Ok? Tá vendo esse aqui, no caso? Ele não tem aquela parte branca. Mas se tiver, você tem que tirar. Não precisa tirar a casca. Ó, a parte branca. Ó, a parte branca. A parte branca eu vou tirar. No meio dele, ó. Com cuidado com a faca. A gente tira aquela parte branca dele. Ok? Fazer isso com os quatro limões. Bom, aqui estão os quatro limões, sem a pele, aquela partezinha do meio. Eu não tiro o caroço, mas se você quiser, pode. Pode fazer com o limão tai chi ou limão siciliano. Aqui tem quatro limões. Tá? Tirei a parte branca dele. Não tiro a casca. E aí, o que eu vou fazer agora? Nós vamos gastar quatro limões, uma caixinha de leite condensado, um litro de água e gelo. Ok? Vamos lá, segunda etapa. Bom, bom, aqui eu coloquei um litro de água gelada e vou colocar os quatro limões cortados ao meio. Nós vamos bater apenas, deixa eu arrumar aqui, nós vamos bater esse limão com água apenas por dez segundos. Tá, jóia? Vamos lá. E agora nós vamos coar. Bom, aqui está, depois de coado. Aí nós vamos voltar ele, só a água e o limão nós vamos coar, né? Nós batemos por dez, quinze segundos no máximo. Não pode bater muito, porque se não amarga a nossa limonada suíça com leite condensado, não pode bater muito, tá bom? Nós voltamos agora para o liquidificador e vamos acrescentar mais trezentos ml de água, ok? Vamos acrescentar mais trezentos ml de água. E aí nós vamos acrescentar o leite condensado aqui. Eu vou bater com o leite condensado, uma caixinha de leite condensado. E aí se você quiser, pode colocar também uma caixinha de creme de leite para bater. Não vai açúcar, porque o leite condensado a gente sabe que é muito doce. Já, já eu vou bater, eu vou mostrar batendo e já mostro para você o resultado. Bom, aqui eu já coloquei o leite condensado e agora vamos bater por mais ou menos um minutinho. Bom, pessoal, aqui está a limonada suíça com leite condensado. Rende uma quantidade boa. Se você quiser, pode colocar gelo também. Então vamos lá para a gente relembrar. Primeiro eu bati um litro de água para três limões cortados ao meio, sem aquela partezinha branca. Depois eu coei o suco de limão. E aí voltei o suco de limão para o liquidificador. Acrescentei mais trezentos ml de água gelada ou água normal, em temperatura ambiente. Você pode acrescentar gelo. E coloquei uma caixinha inteira de leite condensado. Bati por mais ou menos um minutinho. E aí está o resultado. Rende uma quantidade legal. Pessoal, façam na casa de vocês. Fica uma delícia e com esse calor não tem coisa melhor. Se você gosta de suco de limão, experimente fazer na sua casa essa limonada suíça com leite condensado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações, os vídeos novos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Abraço.